Já vai, tá bem, tá bem, tá bem Sabi, dê um maio na portão, te rog, frumos. Alboastro, daca é assim. La fuir, te rog. Todos dizem quando você vai. La fuir, la fuir, la fuir. La fuir, dai. Esta é assim, a3. Elenca. Elenca. La aca, 3 más. 1,2. 1. Da, da, da. Da, 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 ruir. Idź, aca. Iś tú, no, idź. Gada, aca. Eskerza, deos. No, muzyka,AI. Gostaj, euco, aca. Acah, da. Se liga, se liga. Bravo Cata! Bravo Cata! Oi mina, não vou bater o bã... Vai de clá, vai de ele! Vem cá, travou mais longe! debta! Corcaric, corcaric... Rest, rest... Rest em gás! Vai de debta! debta! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?